Esse vídeo aqui vai ser sobre o Anki, que é algo que eu recomendo muito. Vocês vão entrar aqui no Google e procurar Anki para vocês irem no site, e lá no site vocês vão ter várias opções de download, Windows, Mac, vários outros. Tem também como ser um aplicativo para iPhone ou Android, e aí você vai ali e baixa a versão mais recente. Antes de tudo, entrem no Anki Web ali na direita para vocês fazerem um login. Vocês vão colocar o e-mail de vocês e uma senha, assim vocês deixam tudo sincronizado sempre com a internet. Baixado, o aplicativo vem para cá, e aí basta clicar e abrir. Para mim, pelo menos, eu uso a versão do Mac, então eu sempre tenho que abrir toda vez que o meu Mac se atualiza. E aí ele sempre está sincronizado, porque eu fiz aquele Anki Web. Então basta eu ter uma conexão na internet, que toda vez que eu baixar ou rebaixar o Anki, ele vai ter todas as palavras que eu coloquei lá. Assim que o seu Anki abrir, ele vai estar mais ou menos assim. Aqui a gente começa criando um baralho ali embaixo, onde a gente vai colocar a língua que a gente quer aprender, ou o tema que a gente quer aprender, ou aquilo que a gente quer lembrar. Por exemplo, se você está se preparando para alguma prova de nível, você pode escolher criar um novo baralho com um vocabulário só sobre aquela prova, só sobre aquele nível. Vamos lembrar que o Anki, ele é funcionalmente um software de repetição espaçada. Ali depois, nas configurações de cada baralho, tem sempre como você renomear, e tem como você excluir também, caso você não queira mais usar, e ainda tem como exportar. Então todo baralho, tudo que você anotar, tem como você exportar, baralho por baralho. Ali nas configurações, tem como você decidir o que você quer revisar, com qual frequência, qual o seu limite diário de revisões, quantos novos cartões você pode colocar, as falhas, os intervalos. Eu recomendo vocês deixarem isso como está. Não alterem nada, porque o Anki, ele já vai vir com um modelinho que funciona, que é um modelo mediano para todo mundo. Então alterar aquilo ali pode ser que complica ainda mais. o estudo de vocês. Aqui, em adicionar, a gente vai adicionar sempre as palavras, frases, expressões que a gente quer se lembrar. Ali em cima, sempre vai vir o tipo básico, e o baralho para você escolher, dependendo de cada baralho que você tiver criado. Uma opção é você colocar uma palavra, e você, no verso, colocar a tradução. Mas esse não é o único jeito de você usar o Anki. O Anki é seu, e você pode usar ele do jeito que você quiser. Como, por exemplo, colocar um sinônimo, que pode ser traduzido ou não. Colocar essa palavra numa frase, ou você já pode começar ali direto na frente do cartão com uma frase e o verso dela ser uma tradução ou ser uma conexão. Eu costumo usar, inclusive, colocando um verbo e no verso a preposição que acompanha esse verbo, e por aí vai. Em estatísticas, a gente consegue ver todas as nossas estatísticas. O que a gente tem aprendido, o tempo que a gente tem levado, a frequência. Então, a gente tem uma ótima visualização em vários gráficos de como que tem sido o nosso rendimento. Ali, em sincronizar, é toda vez que você quer sincronizar com aquele Anki Web. Em painel, é onde a gente consegue ter essa visão geral de todos os cartões que a gente já colocou no nosso Anki. E tem como você pesquisar aqui as palavras ou aquele assunto que você colocou de forma mais geral. Mesmo que aquela palavra não venha revisada naquele dia, tem como você ir em painel e buscar por ela. Para eu não perder muito tempo, eu não tenho vários baralhos, como vocês podem ver, eu só tenho o baralho de alemão. Não classifico, não coloco cores, não coloco nada. Vamos lá, só para vocês verem um pouquinho dos exemplos. Aqui eu coloco uma expressão inteira. Esse é um bom exemplo aqui de como que eu coloco frases já inteiras. Ali embaixo, a gente tem fácil, bom, difícil e errei. Então, se você achou essa expressão muito fácil, você só vai ver ela de novo daqui quase sete meses. E se você achou ela muito difícil, você vê ela um pouco mais em breve. Caso vocês precisem editar, é só clicar ali no editar. Então, tem como vocês ou corrigirem algum erro que passou despercebido, ou mudar a tradução. E também tem como colocar em cores e tudo o que vocês quiserem para aquela carta. Na maioria dos teclados, vocês vão ter atalhos. Então, não necessariamente vocês precisam de um mouse para ficar clicando ali onde vocês querem. Basta um atalho. Então, eu, por exemplo, posso usar espaço e enter sempre para mostrar a resposta e clicar que aquilo foi bom. Isso vai facilitar muito, deixa a pequena revisão de cada dia um pouco mais fluida, digamos assim. Aqui em Haft, é um exemplo de como eu sou bem caótica no meu Anki. Então, eu acabo colocando uma palavra que eu sei o que é, mas as derivações dela também. Então, de Haft, eu tenho que isso significa detenção e confinamento. Mas eu aproveitei e coloquei na mesma carta, no mesmo cartão, o Haftly, que seria um prisioneiro. Sintam-se livres para fazer isso. Porque toda vez que a gente colocar uma palavra ou expressão, se a gente acha que aquilo deve vir acompanhado com outra palavra ou um derivado, a gente vai montando uma espécie de família de palavras e um mapa mental de conexões que aquela palavra tem. Seja de um verbo para um nome, de um nome para um verbo e por aí vai. Ou para um adjetivo e tudo mais. Então, é bem personalizado, é como vocês quiserem fazer. Eu, pelo menos, costumo deixar da forma mais simples possível, porque eu tenho uma grande crítica com aplicativos e softwares de estudo ou de planejamento que a gente acaba perdendo mais tempo ali configurando e mexendo do que de fato estudando. E a gente não quer isso aqui. Bom, aqui a gente terminou e aí a gente pode clicar ali em estudo personalizado caso vocês queiram fuçar e usar o Anki de forma um pouco mais profissional. Mas, de novo, não recomendo que vocês façam isso. Pensem em simplificar e como que ele vai ser só uma ferramenta para ajudar vocês a estudar. Tem alguma dica de Anki que a gente não falou aqui e que vocês conhecem, deixa aqui para a gente. E caso vocês têm outras dicas de aplicativos, sites ou métodos, deixa aqui para a gente também conhecer. Tchau, tchau.